Música 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 Tem uma organização Só faz trabalho sujo Eles perguntam que É o líder disso Tudo, Mister Zero No deserto Usando Já no dia eterno Pensaram em alabar Se notaram a seca que tem E já faz um bom tempo que os bruxas não caem O ambiente climático é árido Recuram teorias A culpa é do herói Que todos gritam um nó Não precisam saber disso, passa a culpa pra outro Que tem título de rei O rei desse país, e de uma coisa eu sei, o seu povo tá infeliz Afinal seu rei deixou o povo sem água, e aparentemente só tem fartura em sua casa O ódio do seu povo cresce a cada dia, tudo conforme o plano utopia Já em meio ao incêndio, o baroque, o orto se trabalha, rebelião contra o rei ao passo de ser iniciada Mas o chapéu de palha e vive tão em alabasta, só não posso deixar, vive coisa sem encontrar A partir do amanhecer o reino vai tá no chão, a arma ancestral Pluton vai tá na minha mão De um lado é culpa dos rebeldes, do outro é culpa do rei Se o moleque quer me encontrar, seu trabalho adiantarei Pelo meu nome arei, obedece ao homem, moleque, reque seu sangue Que essa terra eu molharei, suraço na nori, logia das areadas Cê não pode me tocar, enquanto isso te acertarei Não sei se notou, que estamos em níveis diferentes É a primeira vez, que vê um pirata de verdade na sua frente Arei, morrer de sangue, pensar que vai ganhar Deserto, espada, morre em mesareias Cerro totalmente seu corpo Mas não é coisa pra garoto Tô com o de lu na areia Em poucos segundos, a situação tá fria Só de porta ao pé, sequei a sua terra inteira Essas são as maldades que são o limite exterior Gritam pelo meu nome, você é o rei, misericórdia Toma cuidado com as areias, quem trocou é de um perto Vive com as areias, quem trocou é de um perto Vive com as areias, quem trocou é de um perto O papel de palha morreu Vou perguntar uma vez, em alto e pontão Doblo bom, onde que tá pro tom? Com essa arma em minha mão, poderei fazer de tudo Capaz, eu serei rei, de desafiar o mundo Arrengue-se em minutos, tudo isso vai ao chão O país acabará com uma grande explosão Descubriu finalmente, roda mudança de clima Descubriu finalmente, que tudo é culpa minha Seu fonatismo e zê, a lista me dá nojo Tempestade e chareia, os cegam ainda mais Só quem realizar, pode falar de sonhos Você faz pouca coisa, para quem fala demais Pra queimar Jimmy Ha ha, nekorabe Cadê a Pluton? Lou prefere teu fim Não confia em ninguém, então vou achar isso sozinho Ora se não é quem, o moleque ainda tá vivo De pirata pra pirata, adianta o jogo sujo Tu quer ser rei dos piratas, eu quero ser rei dos Descubriu como me bater Em meio às areias Mas eu tô me sentindo tão grande Talvez pra combinar com a seca Tudo vai ao chão Por todo esse reino Quer proteger alguém Então protege direito Não prometo que não vai cumprir Devia ser crime Ser fraco assim Alguns me falaram dentro das grades vai viver Acho que subestimo o tamanho do meu poder Igualando o jogo inteiro Mas algo me deixa irritado Boto o preço em marinheiro E resolvo contas com um palhaço Procadilume, areia Em poucos séculos A situação tá feia Ação de Porto Almeida Sentei a sua terra inteira Essas são as maldades que são O crime de história Vitam pelo meu nome Você é o reino de certo Toma cuidado com as areias Quem trocou é de um perto Procadilume, areia Procadilume, areia Procadilume, areia Procadilume, areia Procadilume, areia